Nós estamos aqui nas montanhas e quero mostrar para vocês a mirra, é uma coisa tão linda, a flor, na época da florada, a mirra. As abelhas ficam enlouquecidas, né? Depois elas vêm e pegam o pólen, eles pegam o néctar, né? Então elas vão secando, então quero mostrar isso já, antes que isso vá embora. Eu acho lindo como flor, mas especialmente a mirra é muito auspiciosa. As igrejas, elas usam para incensar a folha da mirra e traz, além de vida espiritual, dizem que traz a prosperidade. O Jesus quando nasceu, os três reis magos levaram os presentes para Jesus e um deles era a mirra. Então eu acho muito interessante isso. De verdade o que eu quero contar para vocês, o que eu acho legal, é essa coisa da gente aproveitar, a gente está no clima seco, né? No inverno seco e a gente tem que aproveitar o que tem no jardim para poder fazer os vasos de flor. As hortências estão em uma época que não é a grande momento delas. Então eu aproveito, por exemplo, para fazer flores, a mirra, o limão, sabe? Esse pezinho de limão caipira. Fica muito bonito, só prendi na Provence, que é quando eles colocam os limões, as coisas que tem, né? E aí a casa vai ficando com vida, com alma, é muito bom. Olha o nosso café da manhã, esperando as meninas, minha filha, amiguinha chegarem, olhem que gostoso. As flores, as aléias do jardim, é tudo do jardim. Deu uma flor comprada aqui. E as frutas, a gente tem que usar muito as frutas. Isso é muito legal, eu estava lendo no livro da Inês de Lafressan, de Parisense, que ela fala que é muito chique, os parisenses fazem isso, além da flor, usar a fruta no meio do living. E eu uso sempre, eu acho isso muito bacana. Então ela vai mudando de lugar, agora ela está aqui, vai para o living. Acho isso bem legal para a gente usar como ideia na casa. E a hora, voltando, os pequenos arranjos também são muito bonitinhos, muito legais de ter. Sabe? De você pegar assim, tipo, uma leiteirinha que você tem aqui, você pode fazer um arranjo. Tudo é um... Isso aqui, por exemplo, eu garimpei num antiquário, essa... Essa jarrinha, eu achei a coisa mais linda do mundo. Ela veio para cá, ó, como flor, como vasinho de flor. Acho isso muito charmoso. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje. As dicas dessas dos nossos jardins da montanha, do que a gente tem. Aproveitar...